E deixa, você não tinha vindo, pelo que eu ouvi, você falou no começo, você veio nos Estados Unidos uma vez para fazer o teu curso e voltou. Uma coisa que eu reparo muito, muitos professores de inglês, quando chegam aqui, têm dificuldade de falar e principalmente de ouvir. Porque aqui nós não falamos inglês, nós falamos American, né? É bem, é como o português do Brasil e o português de Portugal, praticamente. Nós deixamos as palavras curtas, inventamos palavras, que amanhã já vira palavra, que às vezes até vai para o dicionário, né? E não é o que vocês aprendem no Brasil, geralmente aprendem o inglês britânico no Brasil. Não, o meu curso era inglês americano e é um curso muito bom. E os vídeos, tem muitos vídeos, é muito lúdico, é muito interativo e é tudo com fala americana. Mas a gente dá sempre a diferença do britânico. O que você fazia no Brasil. É. A gente sempre coloca lá o contraste do britânico para o americano. E eu tinha amigos também, né? Eu tinha um amigo que era, na verdade, ele não era americano, ele era da Dinamarca. Mas é engraçado que o inglês dele não era britânico, ele tinha o inglês mais americanizado. Muito interessante, você falou agora, eu lembrei do Jasper. E ele ia muito lá para o Brasil, ele ficava lá em casa. Então a gente tinha um contato, não como a gente tem hoje, mas tinha um contato com a língua. Dificuldade quando eu cheguei aqui em Orlando, não. No Arizona... Em inglês você não teve? No Arizona, também não. Só uma vez no Arizona que eu peguei um táxi com um senhor, que tadinho. Um indiano. Ele não tinha os dentes, não. Ele era do Mississippi. Ele era americano do Mississippi. E fui eu e as minhas amigas que estavam fazendo o curso também. E eu fui no banco da frente. Então eu comecei a puxar a conversa com ele. E ele começou... E deixa eu só falar rapidinho. Ela falou que não tinha os dentes e ela não falou querendo diminuir. Não. Não, por causa que a gente assopra. Não, não é isso. Porque por causa do sotaque fica diferente se você não tem dente. Sim. Então assim, ele falava e eu não... Não saía. Eu falei, meu Deus, eu tenho que entender o que o senhor me está falando. Eu entendia 10%. E eu, né, fazia a cara de paisagem e tudo bem. E aí, depois a gente... Sempre que a gente falava de um táxi, eu falei, vou chamar o John. Elas, não, não. A gente não entende o que ele fala. Mas eu tenho que entender o que ele fala. Eu preciso falar. Eu preciso ter mais contato com ele. Eu sei que, no fim, só pegava táxi com o John e as meninas falavam, você vai na frente e tal. Eu falei, eu vou na frente. Eu sei que no final, eu até conversei com ele e brinquei. Falei, agora eu estou conseguindo entender 70% do que você está falando. Porque eu não entendia nada. Aí, ele... Então, ele não levou a mal, óbvio, porque ele sabe que eu não sou de lá. E deixa eu fazer uma pergunta agora sobre professor. Já que ainda vai aproveitando. Lembra que ela faz tradução, mas deixa eu fazer pergunta de inglês agora. Por quê? Eu nunca fiz um curso de inglês na minha vida. Mas eu sou casado há 21 anos com uma americana que só fala inglês. Então, eu aprendi na marra. Na marra. Aprendi na necessidade. E aí, eu entrei numa empresa e eu sou muito bom de escrever em inglês também. Além de falar tudo, eu aprendi sozinho por necessidade. Mas, eu reparo muito que os brasileiros, não sei se todas as raças, eles entendem quando eu falo e não entendem, ou tem dificuldade de entender, quando um americano nativo fala. Existe um porquê? Então, é mais fácil entender um imigrante, seja ele brasileiro, hispano, indiano, que for, do que o nativo ou não? Eu acho que isso é uma coisa da cabeça, né? Eu acho que a pessoa fica focando mais na velocidade que o americano está falando. E quando ele começa a falar, a pessoa já pensa, não estou entendendo nada. Aí, você já perdeu o foco. Então, se você focar, pode ser que você não entenda 100% do que ele falou, mas você vai entender o contexto. Então, é só você focar realmente no que ele está falando, esquecer. A rapidez que ele fala, ou esquecer que ele é americano, não sei, sabe? É o seu cérebro. Você já bloqueia, só de saber que o cara é americano você já trava. Bloqueia, bloqueia. E você também bloqueia na fala, porque você se sente inseguro. Nós estamos falando com o nativo. Ele vai falar o quê? Que eu não sei falar inglês. Fala! Se você falar errado, tudo bem. A gente arruma o português também, às vezes, não é? E nós somos nativos. Então, é isso. É cérebro. Concentração e falta de... Você sabe o que me destravou? O dia que eu descobri que o americano não sabe... Não tem que saber soletrar. Não sabe... É spell. É spell é soletrar? Ele não precisa saber... Escrevi a palavra correta e não tem nada de errado em perguntar. Porque eu trabalhei numa empresa... Eu era o único gerente que não era nascido aqui. Numa empresa muito grande. E o dia que eu descobri isso, que eu podia perguntar para o meu colega... Como eu escrevi isso mesmo? E não era nada de errado. Então... Gente, abriu as portas... Pois é. E aí que eu aprendi muito mais... Por causa, acho que é dessa trava...